Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é de um cuscuz recheado com carne de charque. Vou hidratar a massa. Aqui eu tenho um quilo de farinha de milho flocado. Vou usar um copo de água. Eu coloquei um copo de água, mas não foi o suficiente. Não deu para molhar toda, está seco. Eu vou colocar mais. Peguei mais um copo de água. A quantidade de água depende de cada tipo de massa. Essa aqui é a farinha de milho flocado. Vou colocar mais. Usei dois copos de água para hidratar a farinha de milho flocado. Eu estou usando esse coringa. Vocês podem usar da preferência de vocês, contando que vocês têm que estar observando. Não vou pôr muita água e ir colocando aos poucos para não molhar a massa também demais. Vou deixar ela aqui por cinco minutos e depois eu volto. Eu vou usar a carne de charque. Eu deixei seis horas na água. Fui trocando. Troquei seis vezes a água. Limpei. Tirei toda a pelezinha dele. Ficou algumas, mas foi bem pouquinho que ficou. Eu vou cortar aqui em pedacinhos. Todos em pequenos pedaços. Gente, eu estou cortando assim, bem fininhos. Bem pequeno mesmo. Pronto. Eu vou usar três ovos cozidos. Aqui eu tenho cebola de palha, mas é a gosto. Vocês podem usar coentro ou salsinha. Vocês usam o tempero verde da preferência de vocês. Aqui eu tenho dois dentinhos de alho espicados. Uma cebola grande picada. E pimentão e pimenta de cheiro. Um pedacinho de cada. Aqui eu tenho um tomate picado. E aqui eu tenho uma colher de maionese. E pimenta do reino. Não vou cozinhar essa carne. Eu quero ela frita. Eu vou pôr na pressão. Só com pimenta do reino. Porque já tem sal dela mesmo. E maionese. Uma colherzinha só. Eu vou deixar cinco minutos depois que pega a pressão. No fogo bem baixinho. Como essa carne ela ficou na água. Então ela tá bem hidratada. Ela ficou seis horas. Ela ainda tem água. Então eu vou deixar cinco minutinhos. Sem óleo. Sem água. Só com a maionese. E a pimenta do reino. Amolecer. Como ela é um pouco ressecada. Essa carne de charque. Só pra hidratar mesmo. Depois de cinco minutos na pressão. Eu volto mostrando pra vocês. Hidratei a farinha. De milho flocado. Tá vendo ó. Ficou soltinha. Não é pra ficar cheia de água. Ela tem que ficar solta. Vai colocar no cuscuseiro. Ó. Eu coloquei dois dedinhos de água aqui embaixo. Só dois dedos. Esqueci. Vocês que não são inscritos no canal. Se inscreve. Ative o sininho. Pra tá recebendo todos os vídeos que eu postar. Deixa o like também, gente. Pra me saber se vocês estão gostando. Certo? Eu vou levar pra cozinhar. E depois eu volto. Pronto, gente. Saiu a pressão. Vou ligar o fogo novamente. Ele ficou sequinho. Mas se ficar com água. Vocês podem escorrer. Ou então botar pra secar. Com o fogo ligado. O que acontece dele ficar com água. Por causa que ele tava na água. Então ele fica hidratado. Ó, gente. Eu vou pôr aqui. São umas três colheres. Mais ou menos. De óleo. Eu vou mexer essa carne. Pra ela dar uma fritada. A carne está frita. Agora eu vou... Vou pôr dois ovos pra fritar. Agora eu vou colocar a cebola e o alho. Hum, cheirinho gostoso. Cebola, alho. Experimental, experimenta do cheiro. Dá uma refogada. Vou colocar o tomate. Vou pôr um pouquinho de pápica. Cebolinha. Isso aqui é a gosto, na verdade. Vocês... Faz o gosto de vocês. Vou colocar também um pouquinho de orégano. Pronto, gente. Ó, já refoguei todo o tempero. Agora eu venho com os ovos cozidos. Um cheiro gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Pronto, gente. Agora vamos fazer a mistura no cuscuz. Vamos lá. Vou desmanchando aqui, ó. E vou misturando com o meu recheio. Ai, gente. Tá um cheiro muito gostoso. Muito bom mesmo. Deixa o like, gente. Pra me saber que você está gostando. Certo? Vou amar receber um like de todos vocês. Pronto, gente. Agora eu vou colocar mais cuscuz. Vou fazer essa mistura aqui. É um cuscuz, assim, muito gostoso pra uma janta. Muito bom, gente. Vou pôr mais recheio. E agora eu vou misturar. Um cuscuz, assim, diferente, gente. De vez em quando. É muito bom. Pronto, gente. Ó, já coloquei tudo. Agora eu vou misturar bem misturado. Aqui está um cuscuz recheado com carne de charque, ovos fritos, ovos cozidos. Tá uma delícia, gente. Eu vou estar provando dessa delícia. Tá muito gostoso. Uma delícia. E o vídeo foi esse. Um cheiro pra vocês. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Se assim nosso bom Deus nos permitir. Tchau.